Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Tudo bem com você mais uma vez aqui na presença do Senhor? Segunda-feira nós estamos iniciando aqui uma nova série. Como sempre, todas as segundas-feiras nós iniciamos uma nova série, encerrando no domingo, exatamente. Deus abençoe você que nos acompanha durante todos os dias aqui no nosso canal Devocional Diário. Você que está aqui pela primeira vez, também seja bem-vindo e bem-vinda. Continua conosco, porque esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Nós vamos iniciar hoje uma nova série que tem esse tema aqui. O Poder das Palavras, exatamente. O Poder das Palavras, gente. Olha, essa série vai ser um divisor de água na sua vida, exatamente. Você vai aprender muito sobre o poder das palavras. Muito cuidado, exatamente. É o que nós vamos estar aprendendo aqui durante essa semana. Eu vou dar uma direção de Deus para a sua vida, através da Palavra do Senhor, para você ter muito cuidado com aquilo que você fala. Porque, olha, só para você ter uma ideia, vamos ler o texto, Provérbio 18, 21, que você já vai começar a entender aqui. Olha, Provérbio 18, 21 diz assim, olha. Olha, a morte, olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, já começa a entender, olha. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra profética de hoje é o tema da série. O Poder das Palavras. Então, durante essa semana, nos acompanhe durante toda esta série, certo? São sete episódios. Hoje é o primeiro episódio, porque eu vou dar muitas chaves de Deus aqui para a sua vida, certo? Sobre os inimigos que têm exatamente lutado contra a minha vida, contra a sua vida, para nós proferirmos palavras que geram morte em vez de gerar vida. Nós temos que ter cuidado com isso. Alguns inimigos que lutam diariamente comigo e com você. E a gente precisa estar muito atento. Quais são os benefícios da palavra profética, certo? O cuidado que você precisa ter, certo? Como é que você pode superar exatamente, às vezes, palavras negativas, pessimismo, certo? Vamos meditar um pouco também sobre essa questão de palavras que foram declaradas, olha só, é. Que foram proferidas, certo? No seu passado, na sua infância. E tem muita coisa que, às vezes, isso é resultado de palavras que foram semeadas no solo da tua vida, da tua história. E será que pode quebrar isso, pastor? Sim, pode quebrar. Pode quebrar sim, com certeza. Porém, eu vou trazer aqui, durante essa semana, essa palavra do Senhor, certo? Uma direção de Deus para você entender perfeitamente como é que você pode vencer, certo? E entender um pouco mais sobre o poder das palavras, certo? Eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Antes de eu trazer aqui a reflexão de hoje, porque eu tenho três chaves de Deus hoje para a gente começar sobre o poder das palavras. Mas, antes disso, eu peço para você escrever aqui no nosso comentário. Escreva assim, olha. Eu tomo posse das palavras de bênçãos. Declare isso. Eu tomo posse das palavras de bênçãos. Exatamente. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos tomar posse das palavras de bênçãos sobre a nossa vida, tá bom? Gente, vamos lá. O poder das palavras. E eu peço somente o seguinte, deixa o teu pedido de oração nos comentários, tá? Tu escreve a declaração profética, mas deixa também o teu pedido de oração que a gente vai estar orando em teu favor, tá bom? Então, o poder das palavras, o que a gente precisa hoje entender para a gente começar a compreender esse poder que nós estamos falando, que as palavras têm, elas possuem um poder que gera a morte, olha só, ou vida, certo? E a gente precisa entender o seguinte, a primeira coisa, a primeira chave que você precisa realmente compreender a importância das tuas palavras é essa aqui, ó. É que a palavra tem poder, exatamente. A palavra, ela tem poder. Toda palavra que você profere, certo? Ela tem um poder, certo? E aí você precisa levar muito a sério aquilo que você fala. E vou te dizer uma coisa, você sabia que você tem que ter muito cuidado, principalmente no momento em que você estiver passando aquele dia mau, né? Aquele dia de adversidade, aquele dia que você não estava esperando. E muitas vezes são palavras que nesses dias são proferidas, são geradas, que levam para o seu futuro. Exatamente. Tem um efeito, uma ação no mundo espiritual, no teu futuro, certo? Então você precisa ter muito cuidado nos dias maus, nos dias de adversidade, porque toda palavra que você está falando nesses dias, declarando, elas têm um efeito na sua vida, no teu futuro, na tua família, certo? Então você tem que ter muito cuidado. Quer ver outro momento que você precisa ter muito cuidado? No momento que você está chateado, que você está chateada. Muitas vezes, certo? No fervor de uma conversa, certo? E muitas vezes, diante de determinada situação, certo? A pessoa abre a sua boca e fala palavras negativas, declara de forma, certo? Realmente com veemência, palavras que com certeza, certo? Vai ter um efeito na vida de alguém ou até mesmo na sua vida, porque são palavras que não edificam, que não crescem, certo? São palavras que, em vez de trazer paz, traz contenda, traz brilho, enfim. Durante essa semana eu vou aprofundar mais sobre esse tema, sobre essas questões, principalmente nas questões emocionais e também espirituais. Mas é só para você começar a entender. Grava isso. A palavra tem poder. Não brinca com isso, porque é muito forte. Vou trazer aqui vários exemplos durante a semana de palavras, exemplos bíblicos, certo? Que aconteceram por causa de palavra. Porque a palavra, ela tem poder. A palavra do Senhor também nos garante dizendo o seguinte, olha, que aquele, aquele que crê, olha só, aquele que crê, certo? No poder das palavras que são proferidas, certo? Da parte de Deus para a nossa vida, né? A palavra do Senhor que é declarada para nós. Ela também tem um efeito na nossa vida. E é exatamente isso que nós também vamos meditar, certo? As palavras de promessas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos saber, tomar posse dessas palavras que vêm de Deus. A segunda chave que eu quero deixar é o seguinte, é que a palavra é espiritual. Amados, a palavra, ela tem um efeito no mundo espiritual. E é isso que você também precisa compreender. Toda palavra, ela tem um efeito no mundo espiritual. Ela vai agir. E aí o mundo espiritual funciona de duas formas, né? Nós temos a parte do bem, que é a parte do Senhor, a parte do nosso Pai. Mas também nós temos a parte do mal, a parte do inimigo. E toda palavra que você profere, que tem poder, certo? Ela vai para o mundo espiritual, certo? Palavras de bênção, palavras de vitória, certo? Deus vai agir, trabalhar em cima dessa palavra que você está declarando. Por exemplo, eu não pedi para você declarar, eu tomo posse das palavras de bênção. Essa é uma declaração no mundo espiritual. Deus vai agir segundo essa palavra. Mas quando a palavra também é negativa, pode ter certeza que o inimigo vai tomar proveito da palavra que você lançou no mundo espiritual. E ele vai agir exatamente em cima dessa palavra. E aí você precisa ter cuidado, certo? Ao abrir da sua boca para lançar uma palavra sobre a sua própria vida ou sobre a vida de uma pessoa, tá bom? Terceira chave que eu quero deixar hoje para você, o poder das palavras que você precisa compreender é o seguinte. É que a palavra é uma semente. Exatamente isso. A palavra é uma semente. Então veja, tudo que você fala, você está plantando uma semente no solo da tua vida ou no solo da vida de outra pessoa, ou na sua família, ou na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. A palavra tem esse poder, porque ela é como uma semente que você está plantando, que você está semeando. Então veja que eu estou mostrando para você que o poder das palavras, elas têm esses níveis de alcance, né? Primeiro que ela tem poder, certo? Segundo que ela é espiritual. E terceiro que ela é uma semente. Então veja que são coisas que estão interligadas, certo? E que juntando tudo isso e mais o que eu vou estar tratando essa semana, você vai ver como é importante você levar a sério o poder das tuas palavras, certo? Veja que o provérbio já está dizendo que a morte e a vida, não é só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual e no sentido emocional, certo? A morte e a vida está no poder da língua, ou seja, no poder da palavra. E aquele que a ama comerá do seu fruto, ou seja, toda palavra que é uma semente vai crescer, certo? Vai ser lançada em um solo e ela vai crescer e ela vai produzir fruto. Então veja como isso é importante você levar muito a sério o poder das palavras. Mas durante essa semana eu vou estar trazendo mais chaves de Deus. Isso aqui é somente para você já começar a entender, certo? Que você, a partir de agora, a partir de hoje, você não vai falar qualquer coisa. Você vai pensar, principalmente nos momentos de tribulações, de angústia, certo? Até mesmo que você não está bem, certo? As suas emoções estão à flor da pele, certo? Você está chateado, chateada com alguma coisa, certo? Você tem que ter muito cuidado, porque isso é muito importante para você e para a vida daquele que você está lançando a palavra, tá bom? Meus queridos, eu peço para você, olha, está vendo o dedinho que está subindo? Esse aí é o like, é o joinha. Aperta aqui embaixo, certo? No like e no joinha, para que o YouTube possa pegar essa palavra, né? Estamos falando em palavra e semear na vida de outros. Também peço para você, olha, compartilha. Compartilha com sete pessoas aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Envia para os teus parentes, para os teus amigos, para aquela pessoa que você ama, né? Vamos lançar palavras de bênção? Faça isso, exatamente. Enviando no grupo do WhatsApp, enviando para sete pessoas. Ou até mesmo na sua lista de transmissão. Bastou eu ter uma lista de transmissão com 20, 30 pessoas. É ótimo, olha só que bênção, né? Tem gente que tem até com mais, né? Envia, vamos semear o poder da palavra em nome do Senhor, tá bom? Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, aproveita para você se inscrever. Está vendo aí o botãozinho que está subindo, né? Está vendo? Esse aqui é o botão que tem aqui embaixo. É o mesmo botão, o inscreva-se. Você vai clicar no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Você clica no sino e clica na palavra todas, tá bom? Fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário, certo? Vamos orar, queridos. Ore com o pastor. A oração do Pai Nosso, ore assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está comigo, Senhor, nesta hora. Ah, Senhor, hoje o Senhor está falando, Senhor, o poder das palavras. Como a nossa palavra tem poder, Senhor. Que possamos usar, Senhor, a nossa língua somente para profetizar e declarar a vida, Senhor. Declarar cura, restauração, libertação, Senhor. Que possamos, meu Deus, ter esse controle emocional, Senhor. Esse domínio próprio, meu Deus, que está relacionado, Senhor, ao fruto do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Para que possamos, meu Deus, sempre ter na nossa boca, Senhor, a palavra de sabedoria. A palavra de bênção, Senhor. Na vida de todos aqueles que creem, que precisam, Senhor. É em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro pelos enfermos e declaro cura. Eu oro, Senhor, por cada vida, aonde essa pessoa estiver. Se alguém está enfermo nos hospitais, visita no hospital, Senhor. Visita esse que está na prisão, Senhor. Liberta esta vida. Cura esta vida, Senhor. Quantas palavras de maldição foram lançadas contra esta vida. Mas eu creio no poder da palavra do Senhor. Que quebra todas as cadeias infernais, Senhor. E destrói em o nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço, Senhor. Eu oro por este casamento. Eu oro por esta vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Te peço, meu Deus, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre esta vida, Senhor. Ah, meu Pai, que a potente mão do Senhor esteja agindo nesta casa. Esteja agindo nesta família, neste casamento. Esteja agindo nesta empresa, Senhor. Eu declaro pelo poder da palavra do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga, eu creio e eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e continue conosco, exatamente. Excelente. Amanhã nós vamos falar mais sobre esse tema tão importante aqui na nossa série. O poder das palavras. Fica comigo, tá bom? Pode ter certeza que vai ser bênção do Senhor essa série para a sua vida. Mais tarde, eu estou de volta. Aqui no nosso canal Devocional Diário. Para darmos continuidade na nossa campanha. Salmo 91. Vamos, olha só, gente. Hoje vai ser 61 dias, exatamente, na presença do Senhor. Não perca. Vou aguardar por você. Deus te abençoe.